E aí, Dudu, tamo de volta, piazada, tamo de volta aqui com o nosso Vida de Canavieiro, hoje trazendo pra vocês os primeiros inscritos, os primeiros participantes do membro Good Pro, e Dudu, tudo bom, Dudu? E aí, piazada, bom? Rapaz, é o tanto de funcionário aqui, rapaz, agora? Eu tô animado, Dudu, eu tô empolgado, me apresenta essa piazada aí. Vamos começar aqui com o nosso amigo Bequinho. Salve, salve, Gabi. Tudo bom, Gabi? O Vugujava, rapaz, você é de onde, mano? Vugujava. Eu sou de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Mas olha só, rapaz, seja bem-vindo à série, mano, valeu pela confiança aí, mano. Graças a Deus. Eu que agradeço a confiança aí de vocês. Tamo junto, cara, também, ó. É o Cândido agora esse aqui, o Samuel? É o Cândido, né, Cândido? Ô, o Pavão. Samuel. Beleza, cara, ô, bem-vindo aí, você é de onde, mano? Santa Catarina também. Nós estamos em peso, Santa Catarina, amigo, de que lugar? Tô de Meleiro. Meleiro? Isso. Aí, ó, abração pra galera de Meleiro. Ai, tem mais gente que não tá ainda hoje aqui, né, Dudu? Tem gente fora aí, né, cara? Tem mais... Tem um, que é o Daniel, que saiu. E o tal do Chico. Ô, Chico, quem me responde, Chico? Cadê o Chico que não responde nós, Chico? Corta, Chico. Aí tem o João. O João, fala o João. Que é o João Lucas, ó. E aí, pesada? Beleza, cara. João, você é de onde, João? Sou do Paraná. Paraná, mas que lugar é do Paraná, homem? Palmitau, Paraná. Quem conhece? Olha só, comenta aí quem é do Paraná. Vem também pro pessoal de casa, né, pesada, também, Dudu? Aproveitar, cara? Isso, comenta aí onde vocês é. Ué, falta eu também aqui, ó. Ah, é, o Dudu, Dudu, você é de onde, cara? Ué, eu sou aqui do Maturô do Sul, hein? Aí, rapaz. Representar o povo do Centro-Oeste que tá... Eu vou estar representando, então, o Paraná e o Rio Grande, que eu sou natural de Toledo, mas eu tô no Rio Grande do Sul, né? Então, representar os dois aí, né, cara? Eu acerto aí. Mas, enfim, Dudu, o que acontece? Vamos lá. Apesar de estar estranhando quem tá assistindo a série, porque que nós estamos num campo de futebol, né? Sendo que nós tínhamos vendido aqui, tudo mais. O que acontece, galera? O mod que nós usamos pra remover aqui o campo de futebol, ele era compatível apenas com PC, né, Dudu? Basicamente isso. Isso, com PC. Só que, como que aqui os membros Good Pro, tem gente que joga pelo console, a gente removeu, e como que a gente vai estar fazendo, então, agora toda essa mudança, o pessoal vindo pra cá, nós vamos estar fazendo uma fazenda nova pra Piazada aqui, Dudu. Isso aí. Dá demais. Dá demais. E como é que vai funcionar, Dudu? Isso aqui tudo não vai vender, né? Tem que pedir pro pessoal. Vocês acham que vai ter que vender, Piazada? Vocês que mandam aí também, pô. E aí, Piazada? O que vocês acham? Dá pra vender, né? É, Piazada. Vende tudo. Tudo. Cria uma série do zero. Já com os campings maiorzinhos, pra nós meter marcha. É, pode ser, né? Pode ser. Vamos vender então, Fabinho? Vamos. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Só eu ia perguntar maquinário, eu ia perguntar pra vocês. Você vende maquinário? Ou vender também? É, vamos vender tudo. Aí, tu vende os maquinários, vende as construções. Fechou. Aí, você vende aqui a roça também? Tudo? Uma semana já se organizando pra fazer esse vídeo, né, Piazada? Isso, isso, isso. Nossa, mano. E eu quero agradecer pela confiança aí, cara. Porque a gente agora tem essa opção aí de membros aí no canal. E, tipo, vocês foram os primeiros aí que chegaram aí, cara. E, tipo, querendo ou não, é uma forma de também estar apoiando o canal, Piazada. Então, sério, do fundo do meu coração. Obrigado aí, tá? E vamos se divertir na jogatina aí, Piazada. Valeu. Bora. Bora, bora. Aqui vamos. Tô vendendo aqui, ó. Tem que vender agora o campo, né, também. Se você estiver escutando a moroçadeira, apesar do que... Pra vocês verem como é que é, Dudu. Aquele dia eu tava cortando grama aqui em casa, né? Eu sempre vende o vídeo, hoje é aquelas moroçadeiras manual, cara. É incrível, né, cara? Olha que estranho, moço do céu. Tá maluco. É, mas enfim, só é pra avisar mesmo, cara. Só pra avisar. Já vende os galopão, as casas. É só vender os implementos. Tá, eu tô vendendo aqui os implementos, ó. Tô vendendo os transbordinho. Outra coisa, Dudu. Os caminhões que a gente tinha aqui, muitos foram removidos, pois eram mods... Como é que eu vou explicar? Que não eram compatíveis com o console. É só PC, né, cara? É só PC, sim. Mas a gente vai baixar uns novos aí. Tem que ser a versão Lizard pra console, né, Piazada? Isso. Piazada. Nossa. Eu sou tão acostumado com o F12, mano, que eu já tava apertando o F12 aqui pra... Aqui não tem... Olha o nosso saldo. Dois milhão, Piazada. Uuuu, danada. Mas sabe, vamos fazer o seguinte? Vamos jogar bola? Vamos. Vamos comprar... Cadê a bola? Vamos comprar uns carros? Vamos. Pra dar uma corta? Vamos arrendar, vamos arrendar, então, pô. Arrendar, né? Porque daí a gente pode gastar a grana pra fazenda, né? Isso. O que que nós vamos pegar, Piazada? Que veículo vocês acham que vai ficar legal pra nós? Ah, eu acho que eu vou com uma F100 V8 aqui. Vou pegar ela aqui. Uma F100? É só pra arrendar, já arrendei. Cara, eu vou ir de mustangão aí, cara. Dá uns tab aqui, Piazada. Vocês já... Me falam já. Eu peço de pinta. Eu vou pegar um mustangão pra mim. Mustangão. Acho que é mustang isso aqui? O que que é isso aí? Não sei se é mustangão. É. A Piazada consegue comprar? Como que é? Não, não. Vai ter que comprar pra eles. Vai ter que comprar pra eles. Apesar de dar uma olhada nos veículos e ver o que cada um quer, pode escolher aí, Piazada. Pode caro. Os carros lá. Nossa, eu fui mais... Na verdade, né? Foi mais humilde, hein, Fabinho? É, rapaz. Pô, deixa eu aproveitar que a Piazada já tá aqui. Eu vou tirar um printzão com os nomes deles. Lembrando que aqui a gente não pode ter muito veículo por causa dos slots do console, né? Isso. Como que era? Quem que vai querer aí? Se eu falar, eu cortei sem querer. Quero a picape rural lá. F75. Deixa eu só achar aqui. Qual que é o modelo? F75. Cadê? Deixa eu só campear. Aqui, F75. Que cor você gostaria? Pode ser cinza. Cinza. Tá. E você quer ela cinzona? Vou colocar uns pneus borrachudos da BKT pra ti. Pode ser. É só pra rendar mesmo. Só pra nós dar uma volta. Isso aqui não vai ficar pra sempre, né? Só pra nós comprar as coisas. É... O Java. Qual que vai querer a Java? Ah, me falta tu comprar no... A carroceria. Ah, desculpa. Tem que comprar. Eu compro aqui. Pode comprar aí. Eu compro aqui. Desculpa. Eu não me lembrei dessa... Que era separado. Essa aí é qual mesmo, João? É 75. F75. Rural. Ah, achei. Eu quero a... A carroceria verde e branco. Aí, de madeira, né? Ou de metal? Verde escuro. De madeira. Aham, de madeira. É... Verde. Oi. Que? Mas qual o verde? É o verde do... Um ou dois? Que tem dois tipos de verde. Pode ser qualquer um. Pra ficar igual do meu pai aqui. Uh, assim. Olha, rapaz. Rapaz, eu queria um... Eu queria... Hã? Não, eu sei perguntar. É assim? O do Piscuândido e o Java já tinham... Tinha um... Eu já. Eu tenho... Opa lá. Opa lá. É o SS. Opa lá. Puxar aqui. Seu palão. Qual cor? É... Deixa eu ver... Cromo. Pode deixar cromo. Cromo? É cromo. Cromadão. O resto, padrãozão mesmo? É padrão, padrão. Vou colocar uma película pra você, rapaz. Vai, ó. Beleza. Aí. Agora, quem que falta? Quem que falta? Falta o... F1000. Quem? F1000. F1000? F1000. Cadê? Eu não sei se vai ter F1000. Deixa eu ver se vai ter. Eu acho que tem a F100, cara. A F1000, eu acho que não. Essa é igual a minha que tem essa. Ó, tem a D20, velho. Olha só. Por que eu não peguei a D20, hein? A D20 é brava. Tô pegando... Não era mais. Pode ser a D20? Ou qual? A F100. A F100. A F100. A F100. A F100. Calma lá que eu... O... O... O Inchester aqui, ó. Ah, tá ligado. Deixa eu só achar aqui, então. Tá? Essa, a F100 é igual a do Dudu, então. Aquela. É... Que cor que você vai querer? Ia. Por principal. A Zul. Além quem? Aê, rapaz. Então vamos arrendar ela aí, ó. Isso aqui é só, Pesada. Esses veículos é só pra gente dar umas volteadas, pra gente ver onde que vai ser a nossa sede. Até... Pesada, o mapa foi lançado agora faz poucos dias. Eu não sei se vocês já chegaram a jogar. Se vocês tiverem dicas de algum campo que isso é legal, né? Fazer sede, vocês vão falando pra nós, tá? Isso aí. E Fabinho, vamos lá naquele campo 22, mano. Vamos lá? Eu acho que tem uma sedezinha lá, mano. Vamos lá, Marcos? Estou olhando aqui no mapa. Deixa eu só ligar o piscar alerta aqui, ó. Vou puxar aqui a fila então, bora? Não, puxa a fila aí, rapaz. Pesada pode indo aí. Pode indo na frente aí, Pesada. Pode indo aí, ó. E aqui, ó. Dudu, lembrando. A série aqui dos membros de Pro é a Pesada que manda, cara. O que eles querem, nós fazemos aqui. Então fica à vontade aí, tá, Pesada? Que é uma série exclusiva pros membros aí, pô. Se vocês querem xingar nós, fique à vontade também, tá? Querem xingar? O que vocês querem fazer? Fica aí. Vou puxar a fila aqui, que é longe. Vamos pisar nessas bordas. Vamos, Pesada. Vamos embora. Do enquanto nós vamos indo pra lá, lembrar pra Pesada que hoje, às 11 horas da manhã, começou uma nova série com o Lolo, cara. Além dessa aqui, né? Isso aí. Isso aí. Hashtag Lolo hoje, Pesada. Mas não é aquele Lolo coisa ruim, tá? É o Lolo Lorenzo, tá? Às vezes, Pesada, acho que é aquela outra coisa que não pode se usar, né? Lolo? É, que tem acento, né? Aqui tem os acentos. O Lolo tem no mercado. É o Lolo sem acento, Pesada. É o Lolo sem acento. Não, o Lolo é aquele chocolatinho, né? Isso, maciozinho aqui. Esse dia eu cheguei na calça e falei, Fabinho, comi um Lolo, velho, gostoso, hein? Aí é aquele bombomzinho de chocolatinho, é bom, hein? O legal farol do asfalto, né, Pesada? Se não passa a PRF aí, ó. É isso aí. E eu já tomei uma murta já, porque eu disse. Que bravo, hein? E, Dudu, lembra que lá na Gude Pro, semana passada, nós comentamos dos mods que era... Nós achamos que ia ter que tirar, né, e tudo mais aí. Então, cara, foi vários mods que a gente teve que tirar. O Camera Inside foi um deles, então não consegue mais dar zoom aqui dentro. Mas é aquela coisa que o console limita algumas coisas comparado com o PC. Tipo, é normal, não tem o que fazer. Então, só avisar isso mesmo, né? É mesmo. Ah, mas tá... Dá pra jogar de boa, de jeito aqui. Só não dá pra tirar aqueles... Que as fotinhas gostosinhas que todo mundo gosta, né? As fotinhas. É, os clientinhos, né? Os clientinhos. Tá certo. Não faz parte, faz parte. Vocês estão vindo já? Estou seguindo os meninos aqui, né? Estão no comboio. Ah, eu tomei longe. Deixa eu cortar um pouquinho. Tá um... Eu botei. Eu botei 100 por hora aqui. Botei 100 por hora. Darem mais. Ah, rapaz. Aqui os membros de Pro, ele joga simulando, rapaz. Olha, olha. Eles vão na velocidade da via. Olha, olha. Aqui é chique, mano. Se liga. Aí. Eu tô simulando, só que eu tô simulando. E eu que... Mano, eu tô nos chutado. É. Ui, que mapa bonito, né, cara? Opa, mano. Lembrar que ele tá disponível pra todo mundo baixar aí pelo console, pelo PC, diretamente na Bodehub. É só colocar mapa aí, o dourado. Não é o prata, tá pesado? É o dourado. Nossa senhora. Aí é douto, hein? Obrigado horrível, né? Boa demais, hein? Tá louco. Desculpa. E as horas que tá me assistindo aqui, ó, não faça isso na vida real. Tá aqui o que eu tô fazendo aqui no... Não... E não é o que o Bikin acabou de fazer. O que o Java prontou, cara, que eu não vi. Ele acabou de subir no canteiro aqui, sair da estrada. É que aqui é off-road, né? Off-road. Ah, Dudu, outra coisa que vocês temos de falar, pro pessoal entender aí, que a gente já tinha o maquinário de banda e tudo mais, né? Aqueles vídeos que a gente fez antes da pesada chegar aqui, era meio que uma apresentação da série, mas a série em si mesmo, vai começar agora no episódio 11, que é um atrás do outro, né, rapaz? Você tá louco. Lá, ele. Vai começar agora a série. Isso aí. Agora ele vai jogar pra pegar, pra jogar, mesmo. Aqui dá pra atravessar. Onde vai? Vai pra cá, mesmo? Então, é, acho que subindo mais lá. Também cavaleio. Vamos pegar pra direita lá na... Na outra rotatória pra direita. Isso aí. Aqui não vai dar pra eu passar, não, rapaz. Tá doido. Na onde? Oh! Eu tentei seguir o João ali, atravessar ali o meio fio, rapaz. Não vai dar pelo certo, não. Olha. Vai que a porra é portana, rapaz. Se você comparar o João ali com você, vai vir, ah, rapaz, não, hein, aí. Vai não. Vai não. É bruto, ó. É o João doido, cara. Olha lá. Que João doido doido. Aqui dá impotência. Pra onde vai agora? Pra onde vai agora? Pra direita aí. Direita? Pra direita. Aqui pra administração do... Pra Dópolis. Isso, pode ir mesmo. Vai, vai... Puxa a frente, então, você que manja aqui. Eu não sei pra não, então. Pode rodar pela direita mesmo, aí, ó. Deixa eu rodar aqui, isso. Tá embora, tá na meio. Carrafe! Passa aqui do lado. Vamos embora. Ai, quase fiquei. Vamos vim pra cá, bora. Sabe o que isso aqui tá me lembrando, pesado? Hum. Ah, é porque eu tô do Farming 15, quando jogava com os inscritos, velho. Nossa. Olha, então. Mas jogar é bom. Bom demais, hein. Nossa, velho. Que delícia isso aqui, velho. Esse carro devagarinho, nós metendo louco aqui, Dudu. Eu tô a 50 agora. Vamos colocar na câmera interna, naquela simuladinha. Não tô andando em que país tem uma interna, ó. Cão 21, tamo chegando na sede, exato. Tamo chegando. Eu acho que é uma sede. Dudu, Dudu, agora que eu lembrei, agora que a gente tava falando de câmera interna, eu olhei pro meu volante na webcam, lá. Cara, nós já temos uma data pro sorteio do nosso volante da ação no dia 29, né? Isso aí. Dia 20, Piazaro. Dia 20 de abril, galera. Agora, dia 20. Vai ser o sorteio lá pelo Instagram, Piazaro. Então o link tá na descrição aí, né? Pra acompanhar nós. Ah, e tem muita gente me perguntando como que vai ser o sorteio, Piazaro. Vai ser o seguinte, o Fabinho vai entrar em live no Instagram, né, Fabinho? Isso. E é tudo ao vivo, Piazaro. É lá do sorteio da Loteria Federal, lá. Loteria Federal. Aí o ganhador vai poder escolher ou o volante ou R$2.000. Então, galera, últimas semanas pra participar ainda, pra fazer sua fezinha, link tá na descrição aí. Faz a fezinha por R$1.500, pode ganhar um volantão ou R$2.000 no Pix. Tu escolhe na hora que ganhar, nós vai ligar pra vocês aí na hora aí. É em live ainda, nós vai ligar em live pra você. Em live. E... Zaz. Nós só vamos ver como nós vai fazer na hora da live, que como eu vou ter que transmitir pelo celular, talvez o Dudu ligue pra você aí, mas ele bota no Viva Voz aí pra nós. Isso aí. Boa. Incomoda do mesmo jeito. Ah, mas aí incomodar assim é bom demais, né? Você tá doido? Boa. Eu só... Eu quero... Eu quero ver a piazada pirar. Nossa, velho. Com a nossa segunda ação, velho. Calma aí. Eu achei que isso aqui era uma sede, velho. No meio do canavial. Não é sede, não, velho. Ah, não, pra mim. Você trouxe nós pro canavial aqui. E pro Dudu quer com mais um canavial, casal. Isso. Eu geral queira uma sede, cara. Não, não, não. Isso é uma caixa da água. Não, é uma coisa de... Como que fala o nome disso? Fugiu o nome disso aí, rapaz? Ah, isso aí... Nem eu vou saber de isso. Eu esqueci, mas eu sabia que era isso aí. Ah, mas eu vou... Apesar dos campos em si aqui é bonito, né? É bonitão, mas eu achei que era uma sede, mano. Mano, pode dar mais umas voltas. Apesar do que vocês... Amor, Apesar do, se tem dica de alguma coisa, pode falar com vocês que ajuda na série C. Se super jogar... Se super jogar... Por causa da água. Por causa da água? Ah, é. Que canavial. Se vocês quiserem ir pra algum lugar, pode puxar, apesar. Vamos lá. Nós estamos em busca de uma sede aqui. Estamos em busca da sede perdida. Ótimo o título. Ih, pode puxar aí, quem quiser. Pode ir na frente aí, Pesaro. Eu puxei e tu... Não vai vir pra lugar nenhum. Fiquei à vontade aí, Pesaro. Vamos seguir o... Samu. É, eu só tô... Eu só tava ligando o maior condicional do que eu tava suando aqui, pai. Agora podemos... Ele tá doido. Farta apagar a mão ainda agora, Dudu. Nossa, e depois é. Vai e parte. Tem ar condicional do... Nós não aguenta, cara. Não aguenta, né? Nem o PC que se desligou umas sete vezes, querido. Nossa. Peraí, peraí que deu uma cagada aqui. Peraí. Opa, Tonhão. O comboiozão, assim, bruto. Aham, rapaz. Parece aquela escariata de política, né, cara? Verdade. Né? Olha. Ó. Eis que teu time acaba de ganhar. Campeão, Dudu. É. Campeão. O que que deu com o Samuel, Samu? Ah, ó. Deu uma cagada aqui no esporte. Fifou o carro? Ixi. Acabou. Fifou. Fifou. Já era, cara. Deixa eu arrumar aqui, tá bom? Acabou o diesel, Domi. Ah, Fabinho, acho, né? Ou nós pode, assim, montar uma série do zero, né? Ô, Mac, olha um campo bom bonito pra nós fazer uma série daqui, rapaz. Olha na esquerda aqui, ó. Olha que lindo esse campo aqui. Imagina o tanto de cana que tu vai poder pegar aqui, do campo. Vai, ele. Olha, um campo bem reto. Pois é, a bomba não tá cana, rapaz. É que esse campo aqui, ele já vem e emenda lá no outro lado, ó. Ele já emenda. E outra, Dudu, essa série não vai ser só de cana que vive o homem. Não vai ter serviço normal também, rapaz. Essa série aqui ainda vai ter que fazer 550 mil episódios. Tá louco, ó. Não, não vai dar tanto. Tá bem. Olha uma ideia pra nós, ó. Pega esse campo 24... Ixi. Pega esse campo 24 daqui pra nós, ó. Ah, não. E esse campo 25... E esse campo 25 vai montar a sede, ó. Ah, é bom. Mas por que que esse número 24 sempre persegue nós, cara? Não, dê fé mesmo, velho. Dê fé, velho. Isso aqui não foi combinado. Vamos falar a verdade. Não foi combinado, não. Não. Não foi mesmo. Esse número aqui sempre me persegue. Não sei por quê. Ai, que pôde, cara. Vamos ver o seguinte aqui. Oi, Dudu. Ou até que tem esse campo 26 ali, ó. Que é pequenininho, ó. É um monte de campinhos juntinho, ó. Tipo... Pois é. Dá pra fazer a sede aqui mesmo. A sede, né? Até, apesar do que quer que nós faz a sede pra cá, comenta a hashtag 24 nos comentários. 24... É, 24. Olha a fila de gente seguindo o mapa. Que da hora é isso, né, cara? Olha que massa, velho. Oi, falta duas pessoas. Falta o Chico. Chico, se tu não me queres, não quer gravar com nós, né, Chico? Cadê o Chico? Pois é, cadê o Chico? Chico, bem. Chico Brasil. Já tô até imaginando aqui, ó. Um barracãozão. Aqui, outro barracãozão. Aqui, mais alguma coisa. O papai é perto da usina. Ele fica perto da usina pra vender, ó. Aí, maravilha. Quanta cana, né, cara? Cana pra todo lado, né, rapaz? Então... Por mim, pode ser. Apenas não vai fazer aqui. Eu sei isso. Ó, já começaram a piscina aqui, ó. Só abrir mais. Deixa de água aqui, ó. Cara, olha a textura do barro, velho, igualzinho, ó. Só tudo por chover, pesada. Olha isso. Que bonito. Só chique. Eu acho que vai ser aqui, pesada, na nossa saga, hein? É que vai começar, hein? O nome da nossa sede vai ser A Fazenda do Buraco. Aqui, porque já tem um buraco. Ah, é. Boa. A Fazenda do Buraco. Ah, pode ser A Fazenda Buracal. Não, Buracal não. Ixi. Me ajuda também. A Fazenda do Buraco. Do oco fica estranho, né? A Fazenda Buraco Molhado, ó. Que tá com barro. A Fazenda do Buraco Molhado. Ah, não, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Aqui tá com barro, aqui, né? A Fazenda do Buraco de Ouro. Oh, beleza. Não, não, não. Essa aí. Fazenda El Buraco. Ah, não. El Buraco. Que que nós tá no El Dourado aí? El Dourado, El Buraco. O buraco molhado, eu gostei, cara. Esse eu achei filé, cara. E bom que ele tá molhado mesmo sem chuva. Olha só como que tá brilhando, cara. Pois é. Pô, pior que se... Olha, rapaz. Chega perto, chega a brilhar o buraco, velho. Oh, quem tá assistindo de longe aí... Tá falando do mapa aí, tá? Porque eu sei que tem a mãe na sala. Ou gente aí perto. É o mapa aqui. É que tem um buracão aqui, com barro, ó. Tá refletindo, né? Isso, Fabinho. É, rapaz. O buraco tá refletindo. Será que isso aqui é os efeitos da RTX? Que buracão, né? Tá logo? Do sol, do sol brilhado. Vamos fazer o seguinte, pesado. Amanhã, amanhã nós vamos voltar aqui, então. Vamos ver se amanhã vai ter... Talvez o Renan vai estar com nós. O Renan, o outro participante, né? Não é o Renan, o cachaceiro, não. É outro, é o Bud Pro. Aí tem também o... E o Daniel. O Daniel. E o Chico, que até agora não deu sinal de vida. Não vai tentar ligar pro Chico aí, porque... Como que é o nome dele aqui? Chico Brasil, né? O casado tinha que passar no canal dele, vai lá e fala... Ô, cara, responde o Crazy, velho. Ele tem o canal Chico Brasil, pesado. Quem quer ir lá, tá conferindo lá. Que ele assinou o mesmo o Bud Pro e sumiu. Vaporou. Não conseguiu em contato com ele. Ele fez aquele mesmo daquele carinha que solta fumaça no chão e sai do lado, assim. Sumiu. Ó, mandei e-mail pra ele, Dudu. Mandei comentário no canal. Mandei Discord. Mandei Instagram. E nada do homem. E o resto da pesada foi rapidão pra responder, né, cara? Foi bem de bom o nosso contato. Foi na hora. Pesada foi... Foi top. É, a hora. Mas enfim... Só antes de finalizar, Dudu. Ô, João. Chega aí um pouco, cara. Ô, João. É... Novamente, cara, agradecer então pela confiança. Vocês têm alguma coisa a dizer pra pesada de casa, hein, João? Obrigado. Não, só dizer aí. Obrigado por deixando aí participar dos vídeos, hein? Nossa, cara. Eu que agradeço por... Por... Por estar aí com nós aí. Na... Na caminhada do dia a dia. Eu fiquei sem palavras agora. Mas enfim, ô... Ô, Jaba. Muito feliz. Tá feliz? Ô, que bom, mano. Que bom. Eu também fico muito feliz com isso, cara. Dá um abraço aqui, Fabinho. Não, dá um abraço. Ai, Dudu, foi tão abraço. Olha todo mundo se abraçado. Todo mundo se abraça junto aqui, ó. Ô, rapaz. Que delícia, cara. É mais quentinho, né? Que pedolagem. Ui. Ô, quem tá encostando a pingola aí. Vai pro lado, rapaz. Que que é isso aí? Tá doido? Ô, Jaba. Quer dizer alguma coisa pra pesada aí, mano? Cara, quero agradecer muito aí a confiança, tanto do Fabinho, quanto do Dudu aí. Quero agradecer também a galera aí que tá nos membros aí. Good Pro. É um sonho tá participando aí de um canal grande aí. Que eu sigo há um bom tempo aí. Desde os 800 inscritos aí. Tô seguindo, né? Tô louco. Dez anos. Faz tempo mais aí. Nós tudo tamo ficando velho então, né? Tá louco, cara. Tá tudo velho, hein? Você tá doido. É ou não? Isso aí, rapaz. E aí? Isso aí, falou tudo. A única coisa que eu perco hoje em dia é meus cabelos. De resto, nós só ganha, Pesado. E também, cara, o Cândido. Cândido, brigadão, cara. Ô, tamo junto. Deixa um brincadinho. Fica à vontade. Aqui, ó. A palavra de vocês, Pesado. É que eu tô meio com vergonha. Rapaz, não. Não precisa. Vem cá. Dá um abraço que passa. Vem cá. Isso. Aí. Abraço pra vocês. Você falava pra vocês que até eu tava com vergonha de gravar, mas depois você se sorta, mano. Lá ele, você se sorta, sai fora. Ô, vá, pô. Vai, vai. Vai ao ombro. Não, mas, Cândido, tu brincadeira essa parte, cara. Pode ficar à vontade, hein, mano. Tipo, vem de bom. Não precisa ter vergonha, não, pô. Eu não tô tranquilo. Tô tranquilo. Só a primeira... É a primeira vez, né, gravando com o famoso, tá ligado? Daí é meio... Rapaz, ó, meu. O Fabinho, o Fabinho, é... Como é que fala? É do povo. É do povo. Lá ele, não. Isso foi estranho, né, cara? Do povo, né? Mas, enfim. Pesado, obrigado a todos. Quem assistiu o vídeo até o final, vamos comentar a hashtag membros, a homenagem a essa pesada aí. Mas não é os membros do corpo, tá, pesada? É membros da gravação aqui, antes que alguém confunda as coisas de casa. Ô, brigadão a todo mundo aí. Pesada, fiquem com Deus e amanhã a gente volta com mais um episódio aí do... Até nem sei que escolher o nome pra essa série. Nem sei que escolher o nome. E vai escolher você e vocês, mano. Não sei que decide o nome. Nós tá com vida de canavírio, mas vocês querem chamar de outro nome? Fazenda Cana, ou Fazenda do Buraco? E se vocês querem, vocês chamam aí. Fazenda do Buraco. Para de determinar. Ai, Dudu. Ai, Dudu. Boa, cara. Adorei, adorei, cara. Falou, Pesado. Até a próxima. Chama. Chama, falou.